Bom dia, aqui é Remo Noronha, um canal onde você pode estudar física e matemática, mais 2.600 aulas publicadas, mas agora também aulinhas de inglês baseadas nas músicas que eu gosto, espero que te agradem também, mas você não vai ser obrigado a me ouvir cantar não, combinado? A gente deixa um card aí para vocês verem o Lennon cantando, que é um pouquinho melhor do que eu, e estudar baseado em música talvez não resolva todas as suas situações, mas vai te ajudar com certeza a ampliar vocabulário, a melhorar a fluência, o passo também, o ritmo para falar as músicas, falar em inglês, e isso também vai te ajudar a ter um vocabulário bem consolidado. Então, vamos nessa aí de Let It Be, de Lennon e Macartney, mas na prática a gente sabe que é uma música feita pelo Lennon. E ela diz o seguinte, na primeira estrofe, Bem, depois de uma leitura rápida aí, só para vocês terem uma ideia de como é que fica, vamos ver aí frase por frase. When I find, isso aqui está sublinhado em verde, porque é o tema gramatical, se eu não disse até agora, vou dizer, no final a gente vai ver a gramática dessa palavra aqui, myself, in times of trouble, fica assim, quando eu encontro my, meu, self, interior, a mim mesmo, quando eu encontro, ou melhor dizendo, eu me encontro em, ao pé da letra, tempos de problemas, mas, vou botar, vou traduzir assim, em tempos turbulentos, mother mary, minha mãe maria, comes, vem, repara aqui, por que que você comes, por que que ele tem um S no final? O presente simples, quando você está na terceira pessoa, no caso aqui, ship, você coleta um S no final, aí você fala assim, poxa, esse S não é de plural? Não, não é, da mesma forma que se em português você falar, tu és, esse S não é S no plural, né, é para dizer que está no presente simples, então, minha mãe maria, comes to me, vem para mim. falando, falando, palavras, de sabedoria, é o pé da letra, de sabedoria, eu vou botar palavras sábias, let it be, ao pé da letra, deixe isto ser, né, então, eu vou traduzir como, deixe estar, né, até porque to be pode ser ser ou estar, deixe estar, deixa para lá, também poderia ser, né, se você botasse mais informal, and in my hour of darkness, e em minha hora de escuridão, she is standing, é para aqui, ó, o tempo verbal que vou usar aqui, como eu falava de gramática, normalmente, gramática fica para verde, né, então, she is standing, ela está, standing é ficar a pé, um pé, né, ela está, a minha frente, vou traduzir assim, não vou traduzir no presente contínuo, não, tá, mas, aqui, presente contínuo é, algo que você está fazendo naquele determinado momento, pode te dar a ideia de continuidade, né, então, quando eu falei que eu não ia traduzir no presente contínuo, quer dizer que eu não vou usar o gerúndio em português, eu vou fazer isso, ela está à minha frente, repara, ela, ao pé da lida, ela está ficando em pé, né, ficando ali, bem, aonde, exatamente à minha frente, então, eu vou traduzir assim, na minha hora de escuridão, ela, eu botei essa, ó, desculpa, ela está à minha frente, numa tradução livre, eu acredito que seria isso que o Lennon queria dizer, repetindo, ó, speaking words of wisdom, let it be, deixa eu marcar aqui em vermelho, uma coisa, ó, o M, ele é bilabial, então, você tem que falar wisdom, fechando os lábios para poder ficar com a pronúncia legal, né, se é que você estiver preocupadíssimo com isso, né, então, por exemplo, ó, o pronome, é, 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 você tem que fechar bem os lábios para poder pronunciar corretamente, né, porque, se não, vai ficar parecendo o, 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 o órgão duplo que a gente tem, né, rim, então, isso aqui é, hem, legal, quando a gente ouve hoje, ó, hem, self, se você quiser a pronúncia correta, é hem, self, legal, e essa última frase já estava traduzida ali, anteriormente, show de bola, agora vamos fazer uma leitura de novo, só que eu vou fazer bem lentamente, e assim, vamos pagar mico junto comigo, né, lê, tenta ler junto comigo com o mesmo ritmo, legal, when I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, lady B, and in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, lady B, é, ah, sim, eu não botei, mas ele repete várias vezes, lady B, lady B, lady B, lady B, speaking words of wisdom, lady B, ele repete várias vezes, mas como é repetição, eu não fiquei preocupado em colocar na tradução, legal, você pode reparar isso quando eu ouvi o Lennon cantando, eu quase cantei aí, desculpa, né, vamos nessa, bem, o segundo estrofe fica assim, when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, lady B, for though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, lady B, então, olha só, como é que fica, when the broken hearted people, olha só, quando você coloca algo assim com ED no final do adjetivo, ou coloca no caso do verbo irregular no passado participio, você cria um adjetivo, que é o adjetivo que sofre ação, tá legal? olha só, deixa eu ver, repara aqui, working man, working man, quando você coloca o ING, é aquele homem que faz o trabalho, legal? é, agora, cleaned room, quando você coloca D no adjetivo, quer dizer que essa coisa aqui, o quarto sofreu a ação, então, foi uma sala que foi limpa, ou seja, simplesmente, sala limpa, legal? então, voltando aqui, para a tradução, and when the broken hearted people, broken, break, é partir, quebrar, de coração, então, pessoas de coração partido, e quando, as pessoas de coração, para você não se perder na tradução, heart é coração, ó, partido, e living in the world, agree, que vivem, vivendo, né, aqui, aqui, você, tá com o uso do gerúndio, né, mas eu vou traduzir assim, que, vivem, no mundo, agree, concordarem, concordarem, quase que não sai, there will be an answer, let it be, olha só, a gente já tinha conversado sobre isso, uma outra aula aqui, agora eu não vou lembrar qual, o verbo é there to be, você pode colocar, ele no futuro, pode colocar no passado, então, no presente, fica there is, ou there are, né, que dá a ideia de existir, então, ao pé da letra, existirá uma resposta, então, eu vou botar assim, haverá, uma, resposta, deixa estar, deixa eu apagar esse rachunho aqui, porque eu vou precisar de espaço para tradução, até porque essa ideia aqui eu já expliquei para vocês, vamos lá, for though they may be parted, there is still a chance that they will see, though é, dá uma ideia, é, adversativa, né, uma coisa que, é um mais, um porém, contudo, todavia, né, eu vou traduzir como, for though, apesar, apesar, ó, expressão boa para usar em redação, né, se você escreve em inglês, they may be parted, eles, é esse meia aqui, é um modal, né, aquele tipo de auxiliar que traz uma ideia embutida junto, muito parecido aqui com quem, né, possa estar partido, né, um pouquinho mais formal, apesar deles, eu vou falar da pessoa, né, então, se eu estou falando deles, eu estou me referindo aos corações, pode ser, apesar deles, estarem partidos, eu vou botar deles, porque, fica bem coerente, de que o que está partido, são os corações, se eu traduzir como, deles estarem partidos, as pessoas também, né, tanto faz, acho que encaixa bem para as duas ideias, there's still, ó, mais uma vez, ó, there to be aqui, ó, there is, né, aqui no futuro, e aqui no presente, então, existe uma chance, eu vou traduzir como, há uma chance, há, still, ainda, 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 uma chance, that they will see, that, que, eles, futuro, tá, futuro do verbo ver, uma chance, que eles, virão, eu vou botar, vão ver, eu acho que fica melhor, para o texto, there will be an answer, let it be, tá repetindo, haverá uma resposta, deixe estar, bem, essa, é, estrofe, eu vou ler lentamente, caso você queira, pagar o mico de, de me acompanhar, né, de ler junto comigo, para ajudar a sua fluência, e sua pronúncia, fica assim, and when the broken hearted people, living in the world, agree, there will be an answer, let it be, for though, they may be parted, there is still a chance, that they will see, there will be an answer, let it be, passei batido, de dois detalhes, de pronúncia, word, aí, eu não me comprometo, a ter uma pronúncia, perfeitíssima, dessa palavra, porque eu não sou americano, não sou inglês, não sou australiano, eu sou um brasileiro, que fala algum inglês, legal, então, a ideia, é você pronunciar o R, tá, então, carrega no R aí, que fica legal, world, né, é o old, né, world, e outra, ah, sim, o ed no final, no caso aqui, é um adjetivo, mas também acontece, com o verbo, no passado, ou no passado participio, quanto mais suave, você dizer, é melhor, então, se você falar, parted, fica feio, né, então, parted, quanto mais suave, esse ed ficar no final, melhor aí, para você caprichar na pronúncia, legal, vida que segue, o próximo estrefe, fica, estrefe, estrofe, fica, and when, the night is clouded, there is still a light, that shines on me, shine until tomorrow, lady B, I wake up, to the sound of music, mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, lady B, nesse texto, a música fica muito bonita, mas vamos lá, and when, the night is clouded, e quando, a noite, está, o que, ó, cloud, cheia de nuvens, nublada, there is still, a gente, isso a gente já traduziu, coisa parecida, a, ainda, o que, uma luz, ó, uma, luz, que, shine, né, que brilha, sobre mim, shine, until tomorrow, brilhando, né, esse apóstrofe aqui, ó, tá pequenininho, talvez você não tenha observado, é, no, pra poder substituir, o gerúndio, né, então, brilha, repara que a gente não, não traduz no gerúndio, né, brilha, até, amanhã, deixa estar, não vou traduzir o deixa estar não, tá, vamos ganhar tempo até, porque você já entendeu, nessa altura do campeonato, combinado, I wake up, to the sound of music, eu, acordo, assim, não me custa esprembra a vocês, wake, up, get up, os dois, traz a ideia de acordar, tá, mas wake up, nada impede de você acordar e continuar na cama ainda, pensando, sei lá, meditando, ouvindo uma música, né, que é o que está acontecendo aqui, quando você get up, você acorda e levanta, legal, eu acordo com o som da música, é, agora eu traduzi assim, com o som da música, outra frase repetida, tá, essa daqui a gente já traduziu, mãe Maria, vem para mim, legal, mais uma frase repetida, speaking words of wisdom, let it be, falando palavras, opera a letra, de sabedoria, falando palavras sábias, deixa estar, então, então, como é que fica, essa estrofe, vamos ler lentamente, paga um bico aí de ler junto comigo, and when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be, I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, speaking words of wisdom, let it be, né, a música mesmo fica assim, bem, é isso, né, fechou a música, agora, sei que você esperava pela gramática, como espera uma dor de dente, inclusive, vou ao dentista hoje, né, e como é que fica o tal do pronome reflexivo, né, então, o pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, you e they, legal, o pronome reflexivo, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, é interessante que aqui, ó, de uma maneira geral, o, repara que o you coincide aqui, tanto no singular, quanto no plural, né, segunda pessoa, do singular e segunda pessoa no plural coincide, mas aqui, quando você passa pro plural, você modifica, né, nesse, no pronome reflexivo em especial, e o que que quer dizer o tal do pronome, pronome reflexivo, né, antes disso, um, um toque cultural aqui, self, é como o Jung, chamava, o seu eu mais profundo, né, então, é, pra ele, ego era uma coisa superficial, né, é, personalidade, né, persona, persona vem de máscara, né, então, o que você mostra pro mundo, o self seria o seu eu mais profundo, legal, é, em espanhol fica si mesmo, é bem bonito em espanhol, não vou lembrar exatamente, não me proponho da aula de espanhol, não, legal, agora, o que que quer dizer, pronome reflexivo, quando você faz alguma coisa a você mesmo, legal, deixei alguns exemplos aqui, de forma de uso, pra gente poder entender como é que fica, nessa primeira frase, pay attention, you're going to hurt yourself, então, digamos, a pessoa tá se colocando numa situação de perigo, né, então, preste atenção, você está, você está indo machucar a você mesmo, então, yourself, é a ideia de que você faz ação, e sofre a ação ao mesmo tempo, por isso que a gente chama esse pronome de pronome reflexivo, legal, seguindo aqui, outra, outro exemplo que a gente tem, I'm sorry, I'm sorry she spent all night long by herself, eu fico triste por ela, né, acho tão bonito, I'm sorry, I'm sorry não é só pra desculpa, né, a ideia de que você tá, você tem uma empatia pela pessoa, eu sinto pena dela, por ela ter passado a noite toda by herself, sozinha, legal, finalmente, um outro exemplo aqui, que a gente tá dando, pra poder consolidar a ideia do pronome reflexivo, um pequeno diálogo, have you got any help? no, I did it by myself, então, você teve alguma ajuda, você deve ser o presente perfeito pra fazer a pergunta, né, não, eu fiz isso, sozinho, by myself, na ideia de, sem ajuda, legal, então, é isso, pessoal, a gente encerra aí, a nossa aulinha, espero que tenha agradado vocês, lembrando, normalmente, as aulas aqui são de física e matemática, tá, e lembrando vocês, que a gente tem aula todo santo dia, peço pra deixar um like aí, pra fortalecer o trabalho do velho, compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos pra te ajudar, e no mais, aquele enorme abraço,